Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu cabelo Eu gravei um vídeo de bate-papo com vocês e eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse um vídeo mostrando o que eu uso no meu cabelo, como que eu faço hidratação nele e tudo certinho, e vocês responderam que sim Então por isso hoje eu vim gravar pra vocês tudo que eu uso no meu cabelo e o que eu faço nele Então se você quer saber, é só continuar assistindo o vídeo Bom, eu tirei o óculos porque tava refletindo a luz na minha cara Então eu achei melhor tirar Bom, eu não pego meu cabelo totalmente seco ainda Eu acabei de fazer todos os processos que eu vou falar pra vocês E por isso que ele tá meio molhado, ainda tá secando Então ele não tá 100% natural 100% seco Mas no último vídeo que eu gravei de bate-papo, o link vai estar no final do vídeo aqui no box de informações Vocês vão conseguir ver ele totalmente seco e como ele fica Então assim, antes de tudo, quando eu vou cuidar do meu cabelo, normalmente no sábado, assim, no final de semana Que eu vou fazer hidratação, tudo certinho Eu vou e lavo o meu cabelo Então assim, eu faço hidratação uma vez na semana Quando meu cabelo está saudável, quando ele está bem, assim, eu faço durante uma vez na semana Eu nunca deixo pra fazer mais, tipo, uma vez no mês, de 15, 15 dias Porque cabelo cacheado normalmente se resseca muito E por isso sempre precisa de hidratação, precisa de óleos Pra ele continuar com o aspecto bonito O meu cabelo, ele é extremamente seco Muita gente pensa que ele não é, mas assim Eu sinto ele bem seco, principalmente aqui Aqui agora ele tá molhado Ele é um pouco claro, ele chega a ser um castanho claro, assim Não, tipo, um loiro, é que agora tá molhado, vocês não vão conseguir ver Mas tem foto que eu tiro E tem gente que pensa até que eu sou loira escura, assim, sabe Então, quando ele tá bem seco aqui na frente, assim, na raiz Eu consigo perceber como ele cresce bem seco E se eu não tomar cuidado, ele pode se tornar crespo Então sempre eu tenho que tomar esse cuidado de hidratar De não ficar usando chapinha, não ficar usando secador E sempre estar cuidando do meu cabelo Então antes de tudo, eu pego e lavo o meu cabelo Eu tô usando como shampoo pra lavar Esse aqui da 3CM O para cabelos opacos Eu acho que esse aqui é o novo que saiu É o... Brilho saudável dourado Arganha, amêndoa, nutrição e brilho Shampoo para cabelos opacos É esse aqui Então eu lavo meu cabelo com esse aqui Eu procurei condicionador dele, mas eu não achei Mas eu lavo com isso aqui E depois que eu lavo, eu faço a hidratação E o produto que eu tô usando de hidratação agora Que foi o que eu usei hoje Foi esse aqui da Novex Tem o cabelo aqui Esse aqui da Novex Que eu mostrei até pra vocês na comprinha lá De 20 reais Eu paguei super baratinho nele E esse aqui é de azeite de olívia Bom, eu comprei esse aqui de azeite de olívia Por quê? O azeite, ele tem um... Ele hidrata super o cabelo Porque ele é um tipo de óleo Então ele é ótimo pra cabelos cachados e ressecados Eu fiz aqui uma vez uma hidratação caseira em casa Onde eu usei abacate Azeite de olívia E não lembro mais o que E com água, eu acho E, gente, meu cabelo ficou extremamente hidratado Ele ficou, tipo, muito bom Então eu falei assim Ah, já que eu vou comprar um produto de hidratação Vou comprar algumas coisas que tem esses nutrientes no produto Porque eu sei que ele é muito bom e hidrata E realmente eu gostei bastante do resultado Pela primeira hidratação que eu fiz com ele Eu gostei bastante E eu senti que hidratou bem meu cabelo Aí depois do que eu hidrato Eu pego e fico uns 30 minutos, mais ou menos Com o produto no cabelo 20 minutos, assim E depois eu enxago E depois que você enxágua É legal também finalizar um pouco com um condicionador Porque aí ele vai fechar todas as partículas do cabelo, assim Que foram abertas, que entraram o produto Agora fecha pra que o produto dure mais tempo, sabe? Então eu uso esse aqui Da Mutiação Óleos Preciosos Nutrição com óleo de argã Então tudo que tem óleos Eu estou testando no meu cabelo E esse aqui eu acabei de comprar Então assim, eu usei umas duas vezes Mas eu já tinha usado essa linha Da Mutiação antes E só que não esse Então assim, ó É profissional, mutiação, tratamento, salão E ele é muito bom E não chega a ser caro esse produto Então eu acho que vale super a pena Comprar o shampoo e condicionador dessa linha Como eu não achei o condicionador Dessa linha aqui da 3CM Eu comprei esse aqui E eu gostei bastante Então eu vou deixar passando aí pra vocês Eu acho que eu vou narrar por cima aí Como que eu faço a hidratação do meu cabelo Eu gravei um pouquinho pra vocês Pra vocês terem noção De como eu faço todo esse processo Primeiro eu lavo com o shampoo Divido meu cabelo em partes Passo o creme E depois enxergo e faço o condicionador E depois enxergo e faço o mesmo E depois enxergo e faço o mesmo Se inscreva no canal 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 E a primeira vez que eu estou usando Ele é de cachos poderosos e recriador de cachos Concentrado em filoxane Mais seiva de bambu Cabelos cacheados Recrie e memoriza Memoriza a forma dos cachos Desde o interior E no interior traz brilho Menos 76% de frizz Então é esse aqui que eu usei hoje Eu não sei se ele é tipo o que eu achei dele Se eu estou gostando Eu usei poucas vezes Então assim, eu vou testar mais e depois falo pra vocês Mas até agora O que eu mais gostei de creme pra pentear É o da seda de cachos Eu acho que eu tenho até ele por aqui Mas eu esqueci de pegar Porque ele acabou Mas o que eu mais gostei Que está adaptando no cabelo por enquanto Foi o da seda de cachos Que é o verdinho Acho que todo mundo conhece Todas as cachadas conhecem E ele é muito bom Ele é mais consistente Não é muito aquoso Assim, sabe? Então eu acho que ele vale super a pena E é super baratinho também E o último creme pra pentear Eu tenho esse potão aqui Minha mãe e minha irmã foram no salão da Beleza Natural Comprar Num shopping boulevard Tá pra pé faz tempinho já Então o Beleza Natural é um salão de cabeleiros Especializado em cachos E uma vez minha irmã foi num salão aqui Na nossa cabeleira E ela usou esse creme de pentear no cabelo dela E ela amou E ficou um estado super bonito E a gente falou Ah, vamos comprar Então esse é um pote de Bom, 100ml E é esse aqui, ó Deixa eu ver que tá tudo aqui Hidratação e cachos definidos Nova embalagem E é creme pra pentear Ele é assim, ó Ele é bem grandão Eu só não gosto muito do cheiro dele Ele é amarelinho assim Não sei se vocês conseguem O cheiro é gostosinho assim Mas eu não gosto muito não Acho o cheiro meio fedidinho Não sei Não chega nem a ser gostosinho Sei lá Dá pra suportar o cheiro Mas eu não gosto Eu gosto mais do cheiro da seda Assim, que deixa o cabelo bem Gostoso Esse aqui também Ele é super bom Eu gostei bastante Só que assim Eu usei mais ele Não usei ele muito Na técnica da fitagem Mas mesmo nas vezes Que eu usei com a técnica da fitagem Assim, o resultado Foi legal Mas não foi o que eu mais gostei Eu acho que ainda Quando eu uso da seda Fica mais gostoso Mais gostoso Assim, de pegar o cabelo Mais bonito visualmente Sabe, eu acho que o cabelo Seca de uma forma O cacho mais definido Esse aqui é um pouco mais aquoso Assim Então o cabelo não precisa de tanta água Pra você aplicar Não precisa estar tão molhado Mas eu gostei Vale a pena Eu uso bastante Tipo, eu acho que tem um mês Dois meses E ele já tá aqui Assim, ó Porque eu usei E minha irmã Aqui em casa Então vai bastante creme Então, gente É mais ou menos isso Como eu cuido do meu cabelo Eu uso esses produtos Nada muito extraordinário Nada muito caro E aqui, ó Como vocês podem ver Essa parte da frente Do meu cabelo Ela não cacheia direito Porque é de uma progressiva Que eu fiz Um tempo atrás E até hoje Ela não cacheia E muito tempo atrás também Eu vivia passando chapinha Chapinha, chapinha Aqui na franja Então ela ficou desse jeito Então quando eu quero Cachar ela O que eu tenho que fazer? Ou eu passo babyliss Ou então quando ela tá molhada Assim eu enrolo Põe um grampo Fica como se fosse um bob Faço como se fosse um bob Deixo um pouquinho solto Pra ela ficar mais ou menos assim Mas como eu quis gravar Pra vocês hoje Eu não enrolei muito ela Deixei mais natural assim Pra vocês verem Como tá de verdade Então ó Meu cabelo tá assim Agora Ele não tá todo seco ainda Mas assim Eu espero que um dia Eu consiga usar mais ele solto Porque tá difícil Eu me acostumar a usar ele assim Todo solto Ainda mais que assim Com o qual vai passando o dia Ele vai armando mais Tem gente que acha linda Mas é difícil eu me acostumar Porque eu passei muito tempo Usando ele preso Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixa ficar em gostei Pra mim Se inscrever aqui no canal Qualquer dúvida Qualquer outra informação Que vocês tiverem Sobre cabelos cachados Querem deixar aqui nos comentários Querem que eu faça mais vídeos Sobre o meu cabelo O que eu vou fazendo com ele Sempre que eu for mudando Eu vou trazer pra vocês É só me falar Tá bom? Então é isso Não deixa de seguir o blog Tá bom? Eu vou tirar foto Deixar tudo lá no blog Nesses produtinhos Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau